Oi, 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 plantinhas e plantinhas lindas e lindas! Eu sou Mari Games e no vídeo de hoje, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de quê? De hacks, truques e segredos super secretos no mundo do Avatar World! Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, pessoal, de deixar o super like, se inscrever no canal e ativa o sino de notificação! E bora, plantinhas! Nosso primeiro comentário é assim, Mari do céu, ensina a gente a fazer mais modelos de penteadeira como fez no Tico Teco, hack de decoração! Beijo, sou sua fã! Meu nome é Júlia! Beijo, Júlia! Gente, já quero avisar vocês pra vocês ficarem até o final do vídeo, porque esse vídeo tá recheado de dicas e hacks super incríveis! Então, se você não gostar desse primeiro, fica! Que vai ter mais, gente! Tudo bom? E olha só, amores, o que eu tô mostrando pra vocês aqui também é a nossa papelaria da Barbie, porque eu vou ter que resetar o meu mapa, certo? Mas antes, deixa eu fazer esse tourzinho com vocês pra ficar registrado, né, amores? Porque eu acho que eu ainda não mostrei nenhuma rede social. Aqui no começo ficou assim, eu achei que ficou super lindinho e vindo pra cá, amorzinhos, olha só como tá linda essa papelaria, rapaz! Que bonito, Wilson! Pegamos a Barbie lá da lojinha da Barbie e colocamos ela aqui pra fazer o atendimento, porque ela que é a dona, né, gente? Então ela que atende aqui, que mexe no computador e tudo mais. Pra cá não tem nada. Olha que bonito! Comentem pra mim, vocês gostaram da minha papelaria? Agora, antes de mais nada, vamos resetar o mapa, gente! Pronto, agora sim eu posso resetar o meu mapa! E bora fazer a nossa primeira... Primeiro em decoração não, primeiro hack de decoração, não é mesmo, pessoal? Vou abrir aqui o pacote aleatório, vou abrir vários pacotezinhos pra deixar tudo aberto pra gente poder usar durante os nossos vídeos, tudo bom? Separei alguns itens aqui que eu vou usar junto com vocês, mas antes eu vou trocar aqui o nosso papel de parede pra que fique tudo muito mais bonito. Vou usar o papel de parede rosa, que é um dos meus favoritos, mas vocês podem usar o que vocês mais gostarem, tudo bem? Vou escolher essa mesa aqui, gente, pra colocar nesse ambiente, olha só. E a mesa também, vamos trocar a cor. Eu colocaria um rosa? Colocaria um rosa, mas eu vou colocar um branco, porque eu acho que vai ficar bonitinho também, mas vocês podem colocar as cores que vocês mais gostarem. O marronzinho também ficaria super charmoso. Agora, com esses módulos aqui, gente, olha só, eu vou nivelar eles aqui, ó, bem no retinho ali das... Tá, sobrancelha... Eu ia falar sobrancelha, mas ninguém antes estava no sobrancelha, menina. Gente, bem ali, ó, lá em cima daquela linha ali, ó, sabe? Pra ficar bem retinho, esse é o segredo, tudo bem? Vou usar esse tapetinho pra essa decoração, gente, olha só, já tá ficando tudo muito bonito. Esse puffzinho também. Esse espelho, eu queria muito que ele virasse o lado dele aqui, mas como ele não vira, seria legal você colocá-lo desse lado aqui, só pra fazer uma graça, gente, mas daí vocês não precisam pôr o espelho se vocês não quiserem, tá bom? E agora, a gente vai trazer pra cá o nosso espelho. A gente vai ter essa opção de colocar o espelho aqui em cima, certo? A geladeirinha, tem muita gente que gosta de colocar na parede ou em cima da mesa. Você escolhe o jeito que você vai querer colocar. Nessa decoração, eu não vou colocar. Depois eu vou colocar esse negocinho aqui desse lado e esse outro negocinho aqui desse lado também, gente. E olha só que bonitinho que tá ficando. Vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz pra pegar aquelas maquiagens bem diferentonas, que é tipo maquiagens secretas. Porque ninguém sabe, né, gente? Na verdade, fala pra mim se vocês já sabiam que existe um pacote somente de maquiagem, gente. Não é possível, Wilson, gente. Comenta aqui pra mim embaixo pra eu saber, tá bom? Agora vamos lá, então. Vamos aqui nos nossos pacotes. E esse pacote, amores, ele é um pacote pago, tá bom? Se você abrir aqui, olha só, ele vai abrir lá naquela lojinha fofa, sabe, amores? Essa daqui, olha só que bonitinho. E ele vem vários pacotes de make. Então, pra essa decoração de penteadeira serve bastante. Mas você não precisa ficar preocupada com isso, porque existem várias maquiagens super grátis. Olha só o tanto, amores. Aqui no mapa do Avatar Word, tá bom? Então não se preocupe com o Wilson e não precisa pagar se você não quiser pagar, tá bom, amorzinhos? Pode pegar as maquiagens do shopping, as maquiagens daqui também, que são super lindas, tá bom, amores? Vou levar essa luminária aqui que eu acho ela super fofinha e vamos começar a decorar a nossa penteadeira. Fica até o final do vídeo, porque vamos ter vários outros tipos de hacks e segredos, hein, amores? Aqui é apenas um hack de decoração. Eu vou fazer essa penteadeira e depois eu vou fazer mais penteadeiras pra vocês lá na nossa rede curta, tudo bem? Então acompanha a gente em todas as redes sociais, no Instagram também, é marigames__. Pra vocês não perderem na dica de nada. Estou esperando por vocês! E olha só, gente, quantas coisas lindas nós temos aqui nesse pacote. Olha só essas piagens, que coisa mais linda! Vai comentando pra mim qual é a sua cor favorita de make, o que você mais gosta de colocar na penteadeira, que eu quero saber, amores? Olha, deixa eu colocar aqui, ó, os pincéis. Aqui em cima eu acho que vou colocar os batons, porque vai ficar bonito os batons ali em cima. Olha só, gente, quantos batons! Curuzi! Ah, esse de nuvem é um dos meus favoritos! Ele é muito fofinho! Senhor amado! Esse de plantinha também é muito fofinho. Gente, é tudo fofinho aqui. Não tem como falar, ai, marigames, esse aqui é o meu escolhido. Porque tudo pode ser nosso esquel... Escol... Esquelido? Tudo pode ser nossos escolhidos, não é mesmo, amores? Aqui, gente, eu vou completar nossa penteadeira apenas com esses itens, tudo bem? Mas vocês podem caçar vários itens super legais no mapa, gente, pra vocês se divertirem, pra vocês criarem e vai ficar lindo também, tá bom? Pessoal, olha só quantas maquiagens nós colocamos aqui. Curuzi! Amei, Wilson! Deixa eu colocar aqui mais certinho, desse lado pra cá. Esse aqui pra cá, sim. Esse aqui eu acho que vou pôr aqui junto, olha só. Deixa eu colocar... Pronto! Olha, fica meio tortinho, né? Mas tá tudo bem. Deixa eu colocar esse aqui pra cá, esse aqui pra cá. Esse aqui eu acho que vou deixar aqui. Deixa eu ver o que mais. Olha, temos mais um pincel aqui. Quantos pincéis! Curuzi! Amei o som! Aqui eu acho que vou colocar essas caixinhas, sabe? Deixa eu colocá-las aqui atrás. E aí fica certinho assim. Pronto! Pra ficar ainda mais fofinho, gente, agora eu vou colocar alguns acessórios. Vocês podem encontrar nessa lojinha super bonitinha, olha só. Vou colocar até esses acessórios aqui dentro já, meus amores. Olha só o tanto, que fofura! E vou mostrar pra vocês também uma outra lojinha que tem acessórios. Se vocês quiserem colocar bolsinhas também, vai ficar super fofinho, olha só. Vou levar essas bolsinhas só pra ver como ficaria. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Curuzi! Vocês não consigo! Pronto! Pega a Marizinha e vamos lá na outra lojinha! Bora, plantinhas! Deixa likes pra quem? Pra Mari Gamers! Pra Marizinha! Tudo bom? Gente, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal. E também deixa um super comentário. Que tipo de hack vocês querem ver por aqui? Que tipo de decoração vocês querem que eu ensine vocês a fazerem? Fala pra mim nos comentários. Fala tudo e não me esconder nada. Olha só, amorzinhos, como fica Chuchu Kim colocando esses acessórios aqui. Só que vocês estão vendo que ele tá muito perto aqui dos nossos pincéis? Então a gente vai aumentar aqui a altura deles pra que fique bem bonitinho, né, pessoal? Fala a verdade. Aí essa sacolinha a gente pode até deixar ela aqui também, não tem problema. Mas se você quiser trocar também pela bolsinha, você pode, olha só. Podia ser bolsinha desse lado, olha só que bonitinho que ficaria. E acessório pro outro lado, gente. Ah, que fofo! Tudo bom? Que lindo, Marizinha! Amei! Esse foi o nosso primeiro hack de decoração penteadeira, gente. Nosso segundo hack de decoração também vai ser um cantinho de beleza. Porém vai ser um pouco diferente porque não vai ser somente a penteadeira. Vamos criar tipo um espaço de beleza onde a pessoa vai poder se maquiar, se embelezar e tudo mais. Nessa decoração nós não vamos usar o espelho de parede. Então vamos usar o espelho de mesa, certo? Meus amores, aqui vai ficar o espelhinho da personagem ali que vai se maquiar e tudo mais. Deixa eu ver se eu coloco pra um lado melhor. Vou colocar pra esse lado. Aqui na parede vou colocar esses quadrinhos que eu acho super fofinhos. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Eu acho que tem um outro bonitinho também. Vou caçá-lo aqui. E aqui achei. E a gente coloca aqui pra decorar o fundo, bem bonitinho, certo? O tapetinho, amores, nós vamos usar um rosinha também, bem titioquinho. Deixa eu só achar aqui ele. E a gente já vai colocar. Tenho dois tapetes rosas. Tenho esse e tenho esse. Eu acho que eu vou deixar esse daqui que tá mais bonitinho. Vamos ver aqui as cores agora da nossa mesa. Vamos deixar tudo mais pro roxo e branco, certo, amores? Eu acho que vai ficar incrível. Ou roxo e rosa também, não tem problema. Deixa eu ver aqui o que nós temos de roxinho. E aí, rapaz, deixa eu trocar a cadeira. Será que a cadeira tem como trocar também? Tem, Marigamis. Aqui no branco também, olha que lindo. E essa poltrona, gente, tem no... Ai, que lindo, tem no roxo. Eu nem lembrava. Amei. Olha só que fofura que tá ficando esse espaço. Aí agora, meus amores, vocês começam a brincar com as decorações. Aqui dá pra vocês colocarem essas caixas, mas eu acho que fica bugado, né? Eu não gostei muito não, gente. Eu fico muito bugado. Cruruzes. Alguns momentos depois. Coloquei os itens aqui pra não demorar muito e ficou assim. Coloquei várias coisinhas bem legais pra vocês verem detalhes. E assim ficou o nosso segundo cantinho de maquiagem. Eu amei esse cantinho. E esse daqui eu também gostei bastante. Comenta pra mim nos comentários, amores. Qual você mais gostou? Esse daqui, gente, que foi esse segundo que a gente fez. Ou esse primeiro que nós fizemos? Comenta bastante. Os dois me ganharam de coração. E aí tá a inspiração pra vocês. Agora, amores, vamos para o nosso próximo hack de decoração. Nós vamos precisar usar, gente, este imóvel aqui que eu vou pegar pra vocês. Olha só, deixa eu arrumar essa bagunça. Dona Cívia vem pra cá. Vamos usar este imóvel aqui. Vamos colocá-lo aqui mesmo. Não tem problema, olha só. E nós vamos lá no nosso pet shop pra pegar um item. Vamos dizer assim. Um super item, gente, que vocês podem colocar aí na casa de vocês. Eu tenho certeza que vai ficar incrível. Olha só, temos vários itens que dá pra gente levar. Vou levar uns dois pra ver qual que vai ficar melhor, que eu não testei ainda. Vou levar três, vai. Cruroso, Smart Games, como você é indecisa, minha senhora. Deixa eu pôr um peixinho aqui pra ficar bonitinho. Pronto, pessoal. Agora, pessoal, vamos colocar aqui de volta. Deixa eu ver se a gente vai usar esse imóvel mesmo. Porque qualquer coisa, dá pra usar outros móveis também. Tipo esse daqui, quer ver? Esse vai ficar legal também, olha só. Eu acho que esse daqui fica até mais bonitinho. Não tenho certeza se vai funcionar, mas vamos testar, ok, amores? Daqui a pouquinho vocês vão entender o que eu tô falando. Acho que esse aqui não vai dar porque é pequenininho, agora que eu vi. Bom, deixa eu pegar aqui os personagens. Olha só, Marisinha, não tem nada. A dona Silvia já trouxe aqui. Olha, gente! Dá pra vocês colocarem ali os bichinhos de vocês por cima. Que fofura! Aí vocês podem escolher... Ó, esse aqui já não cabe, tá vendo? Então esse aqui não deu certo, amores. Tem que ser o móvel com a parte de cima um pouquinho mais larga. Aí vocês podem escolher qual bichinho vocês mais gostam lá do pet shop e fazer um cantinho de pet pra vocês. Ou um cantinho de pet, ou um cantinho de aquário também. Ó, eu trouxe um aquário. Deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ficar com o aquário. Eu acho que o aquário fica mais legal. Mas daí, vocês comentam aqui pra mim nos comentários qual bichinho vocês colocariam. O hamster, a cobra ou o peixinho? Comenta pra eu saber, pessoal! Agora, pra ficar ainda mais bonitinha essa decoração, nós pegamos essas plantinhas que estão lá no pacote do jardim, gente. Mas se vocês não tiverem o pacote do jardim, não fiquem preocupados. Vocês podem usar as plantinhas que ficam lá no nosso supermercado, que também vai dar super certo, tudo bem? E aí vocês podem colocar aqui do ladinho, gente. Olha só pra decorar. Que fofura! E de queda, você pode guardar a comidinha do peixinho aqui embaixo. Ah, gente! Eu não estou dando conta, não. Aí coloca uma luzinha assim pro peixinho e tudo mais. E aí aqui, ó, gente, o peixinho se comunicando com vocês. Comenta aí pra mim nos comentários. Vocês teriam o aquário na casa de vocês? Quero saber! A gente troquei o piso e a parede pra ficar mais bonito. Mas olha só, tem uma parede aqui que eu acho que fica incrível também. Essa verde água. Olha que bonito que ficou! Mas eu queria alguma coisa puxada pro azul pra combinar com essa água no aquário, sabe, meus amorzinhos? Então eu vou deixar ou esse ou esse. Mas eu acho que esse daqui ficou mais bonitinho, mas esse combinou com o chão. Vou deixar esse aqui e esse é o visual que nós temos do nosso aquário. Ó, fiz um teste aqui, gente, com o nosso hamster. Amores, eu teria esse hamster na minha casa. Olha que coisa mais tchutchuquinha do mundo! Fala a verdade! Amei! Vindo aqui pra cozinha, amores, uma ideia bem legal que eu dou pra você, pra você fazer na sua casa, é uma torre quente. A torre quente, ela se baseia nada mais do que um módulo de móveis com coisas que esquentam, né? No caso, torre quente, tudo bom? Tipo forno, micro-ondas, essas coisas, certo? Então a gente tem aqui dois fornos que dá pra gente usar, olha só que bonitinho. Vocês podem colocar a torre quente desde aqui do piso até lá em cima, ou vocês vão trocando, tá bom? Aí vocês podem fazer desta forma, assim. Gente, fica super bonitinho e eu gostei bastante. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui tudo bonitinho, tudo certinho. Deixa eu colocar esse aqui pra baixo. E esse daqui eu vou colocar aqui em cima. Aí vocês podem colocar esse aqui aqui, ou esse que tá fechadinho. Amores, eu amo a ideia da torre quente e super recomendo pra vocês, tá? Se vocês fizerem a torre quente lá no Instagram, marca a gente pra ouvir, amores. Mari Games, underline, underline, no nosso Instagram, tá bom? Mas se vocês quiserem que a gente tente mais hacks de decoração, comenta aqui pra gente nos comentários, tudo bem? Próximo comentário. Mari Games, descobri que tem como deixar os nervos, acho que é berços, como beliche. Escolhe meu comentário, acho que você ainda não mostrou esse. Beijos. Ai, gente, que legal o comentário dessa plantinha. Vocês sabiam, Wilson, que tem como fazer beliches... Ai, meu Deus, quase que eu escolhi criança. Como berço, com berço, na verdade. Vou pegar aqui, ó, uns três berços. Pra pegar o berço é muito fácil. Você precisa fazer uma criança no seu inventário e depois clicar nesse vezinho que fica aqui embaixo. Aí esse berço, ele é construído aqui, ó. Construído, tudo bom? Ele aparece, né, amores? Aqui no nosso hospital, na nossa maternidade. Tudo bem? Então vamos lá. Construí aqui três bercinhos. Vamos fazer aqui, gente, esse truque super legal, certo? Só que pra fazer esse truque, você tem que ter uma manhinha. Você não pode... Manhinha? Você não pode colocar o berço em cima assim, tudo bem? Então você tem que colocar assim, olha só. Você coloca ele fechado e aí você abre. Quanto mais pra cima, mais longe o berço fica um do outro, certo? Aí vocês colocam aqui de novo. Olha só, gente. Acabamos de construir um triliche. Ah, fala a verdade. Deixa eu ver se isso realmente dá certo. Vamos pegar tanto crianças quanto bebezinhos, né? Porque crianças também ficam. Acho que eu vou pegar outra criança porque eu não tenho mais bebezinho. Tudo bom. E vamos colocar aqui, amores. E o melhor de tudo é que... Será que dá? Não dá pra levar. O melhor de tudo não dá, não. Amores, na verdade, esquece o melhor de tudo. Só dá pra levar o berço fechado. Então se você tiver, tipo, três crianças, quatro crianças na sua história e você não quer abrir os berços pra ocupar o espaço... Amores, dá pra fazer triliche, quadriliche, tripuliche, todo um monte de lixo, entendeu, pessoal? Eu amei essa ideia. Obrigada pelo seu comentário. Eu vou ensinar vocês também a fazer um outro esquema pra vocês levarem mais nenéns e crianças pra outros lugares do mapa, certo? Vamos aqui na nossa lojinha nova das crianças. Bem lindinha, perfeita, maravilhosa. Vamos pegar os berços. Temos três berços aqui, certo? Cadê o outro? Tuto Pão não tem três berços, não, amor? Só tem dois? Gente, eu jurava que tinha três. Calma aí. Um, dois... Mas, rapaz, tá faltando um berço aqui, não tá, não? Gente, comenta primeiro nos comentários. Tá faltando um berço, Amarigames? Não é possível, Wilson. Roubaram meu berço. Bom, vamos lá. Gente, se vocês pegaram o berço aberto, olha só. Fechar o outro e colocar por cima. Abrir. Fechar o outro e colocar por cima. Abrir. Gente, será que isso aqui vai dar certo? Eu acho que eu nunca testei isso na minha life. Na minha vida. Eu acho que só dois só, gente, que fica legal. Deixa eu ver se três dá certo também. Ah, eu não sei se eu tô gostando. Tá ficando torto isso aqui, hein, rapaz? Sério? Ah, agora deu certo. Ficou tudo de um mesmo lado. Olha só. Gente, o último ali, eu não sei não, viu? Parece que a roda vai ficar na cara da minha criança. Mas, se der certo... Peguei a Mabel sem querer. Se der certo, é muito interessante. Por quê? Porque nós temos um bercinho de dois lá no pacote do Baby Charles, que é do pacote de bebês. Só que o que acontece, amores? Não dá pra colocar criança. E, gente, olha Wilson daqui, meus amores. Dá pra levar pra vários lugares. Não é possível, Wilson. Vamos fazer um teste super testado. Vamos colocar aqui, ó. Galerinha, todo mundo aqui no nosso balé. Gente, como assim? Olha aqui, amores. Nossa, tá pesado esse berço, né? Triliche. Não é triliche, é triberço, Marigames. Gente, que legal. Vocês usariam isso aqui na historinha de vocês? Comenta muito pra gente saber se vocês usariam, que eu quero saber, hein, gente? Próximo hack que eu vou mostrar pra vocês será um hack super fofinho, pessoal. Gente, dá pra vocês decorarem os berços de vocês com vários itens super lindos que vocês vão encontrar aqui nessa parte, gente, da nossa creche. Bora? Vamos levar esse daqui só pra fazer um teste, porque eu quero testar, porque ele tá com uma perninha ali muito suspeita. Ah, esse daqui eu sei que dá. Ai, gente, fica tão lindo. Vocês vão ver. Esse daqui também eu acho que vai dar. Pera que pera que vocês vão entender o que a Marigames está falando, tudo bem? Eu vou usar o berço grátis, que é o berço que fica lá no nosso hospital. Ok, meus amores. Mas vocês podem, gente, usar os berços aí que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá bom? Peguei aqui alguns itens. Agora vamos lá pra uma outra lojinha, porque nessa outra lojinha também nós vamos precisar pegar alguns itens. Vai ficar super fofinho. E vocês vão amar. A nossa lojinha que nós iremos é aqui, gente. Olha só que fofura. Aqui tem várias coisas super lindas e fofinhas, certo? Mas a gente vai aqui pro final, porque eu quero pegar algumas lâmpadas que estamos por aqui. Olha só que bonitinhas. Pegaram aqui. Cadê a lojinha? Ah, eu usei lá no outro lugar, Marigames. A luzinha que tava aqui eu usei lá na penteadeira. Oxi. Aqui na lojinha fofa também tem algumas coisas que eu quero testar. Esse daqui, deixa eu ver. Ai, gente, olha esse rosinha. Eu não dou conta, amores. É muito fofo. Vou levar tudo só pra testar. Gente, vocês vão ver que vai ficar lindo, maravilhoso. Não esquece, pessoal, de deixar um super like aqui no nosso vídeo. Se você ainda não tá inscrito, se inscreva também pra você não perder os nossos próximos vídeos. Quando sai a atualização, a gente é um dos primeiros a postar aqui no YouTube. Então não esquece de se inscrever, que é muito importante. Tudo bem? Agora eu acho que eu já peguei tudo que eu preciso. Esse daqui eu acho que não dá certo. Eu vou levar só pra ter certeza, mas eu acho que não dá certo não. Agora vamos lá no nosso hospital, que é onde tá nossas crianças tudo hospedadas. Lá, gente, olha que bonitinho, gente. Olha quanto berço. Vamos pegar apenas um berço, né? Porque a ideia aqui é testar, então a gente não precisa testar nos três. Vamos colocar aqui organizando algumas coisas e tudo mais. O nosso primeiro bonequinho vai ser esse. Vamos ver se vai dar certo. E deu certo, pessoal! Esse daqui é super aprovado. Ele fica pendurado no berço. Vocês estão vendo que ele não encosta no cobertor? Amei esse daqui, gente. Amei muito. Esse daqui tá aprovado. Deixa eu ver esse aqui agora. Esse daqui também tá aprovado. Ele não encosta no cobertor. Que lindo. Dá pra você colocar por dentro também, mas aqui penduradinho fica incrível. Olha só. Ai, gente, esse é meu favorito. Porque ele fica com a luzinha, tipo uma bajuja no berço, sabe? Amei. E, rapaz, esse aqui... Ai, esse aqui também pendura, Marengames. E esse aqui fica mais certinho ainda, ó. Porque esse aqui fica lá pra cima. Amei. Esse daqui... Ai, gente, esses daqui penduram. São bonequinhos de pendura no berço. Vocês sabiam disso? Ah, comenta pra mim nos comentários. Tá dando tudo certo. Esse daqui, pra mim, são um dos melhores também, porque eles ficam mexendo, ó. Deixa eu pegar os outros. Aí dá pra vocês colocarem vários. Ah, amores. Fala a verdade. Eu amei esse truque aqui. Esse hack super secreto. Aí fica todos os pescocinhos de ganso, tudo aqui, ó, mexendo essa cabeça deles. Ah, fica muito bonitinho. Eu sou muito apaixonada por esses negocinhos de chuquinhos, sabe? No jogo. Amei. Esse aqui também é muito lindo, gente. Ele combina super com esse berço, a cor, sabe? Ah, olha só esses pequenininhos. Eu juro que eu não dou conta, sério. Olha que coisa linda. Esse aqui também. Amores, então, hack 100% aprovado. Com sucesso, pessoal. Aí você pode pôr a sua criança pra dormir aqui, ó. Fica tudo bem. Ela vai ter bons sonhos, entendeu? Com os cachorrinhos dela. Aí você coloca o que ela mais gosta, entendeu, gente? Ela gosta de corujinha? Coloca corujinha. Ela gosta desse trem aqui? Coloca o que tem trem aqui. Ainda precisa pôr dois. Ah, more. Sabe a verdade? Se não é a coisa mais fofa? Comenta aqui se você gostou. Agora eu vou ensinar vocês como multiplicar qualquer tipo de chapéu, boné, aqui no mapa. Gente, é um hack super legal. Por exemplo assim, eu gosto muito desse boné. Só que só tem um, então a minha amiga não pode usar um igual o meu, certo? O que nós temos que fazer, ok? Vamos colocar aqui a Marizinha Ante Tocamari, que elas querem colocar o mesmo chapéu, certo, pessoal? Marizinha e Tocamari querem o mesmo chapéu, mas elas estão começando a brigar porque não tem pras duas, amores. A Tocamari vai pegar o chapéu e vai usar o segundo gesto. E aí ela coloca na cabeça dela. Quando ela tiver com o boné na cabeça dela, amores, vocês puxam aqui a Tocamari de novo. E aí quando ela volta, gente, olha só esse truque, amores. Que que é isso, meu Brasil? Aí a gente consegue duplicar os bonés, amores. Que legal! Eu amei esse truque. Vamos tentar mais uma vez com o outro chapéu aqui. Chapéu não, Marigalas. É boné, rapaz. Olha que boné bonito. Vamos em outro lugar pra gente ver se a gente acha? Vocês sabiam disso? É um jeito fácil da gente poder ter várias coisas iguais sem precisar ficar resetando o mapa pra poder ficar com ele lá no inventário. Vocês não entenderam? Vamos pegar aqui, ó, um super bonitinho desse daqui, ó. Vou pegar... Deixa eu ver... Ah, não. Acho esse daqui, não. Vou pegar o outro. Pera aí, amores. Vou pegar esse daqui, eu acho. Aqui, achei. Vou pegar esse daqui que eu acho super fofinho e vamos testar aqui, certo? Ai, que espaço bonito! Pronto. Vamos pegar esse daqui, gente, que eu acho super bonitinho, olha só. E vamos testar. Coloquei na mão da Tocamari. Pode ser na mão de qualquer personagem, tá, gente? Olha só. Aí, enquanto eu tiver com ele na cabeça, você puxa ali pro inventário e volta com ele, E, amores, olha só que coisa mais legal do mundo. E não dá pra fazer só um, não, viu, pessoal? Dá pra fazer vários. Olha só, vamos fazer mais um de novo, ó. Puxei aqui pro inventário, puxei de novo. E aí, dá pra dividir com as amigas. Ah, fala a verdade. Se não é um truque muito legal isso daqui. Fala a verdade. Se você já sabia desse truque, comenta pra gente nos comentários, amores. Comenta bastante, não comenta pouco, não. E deixa o seu like, caso você ainda não tenha deixado o like. Amores, eu amei o som. Que legal. Vou deixar passando na telinha aqui pra vocês um vídeo super legal pra vocês assistirem. E não esqueçam de assistir todos os vídeos de todos os nossos canais. Ouça pro beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.